Música Porque era só uma hora de comboio até Budapeste Que era só uma hora de comboio até Budapeste Só que depois, claro, eu não tinha guião da Hungria Como é que fizeste isso? Então eu fiz Se eu no episódio Simular que o Nuno Alberto me drogou E me levou para a Hungria Que era a capital do porno na Europa Por causa disso E que ele escreveu o episódio Porque sendo ele a escrever já começava a ser bom Claro E tinha-te uma desculpa para ir para o porno Então eu fiz, foram as 15 vezes do episódio Há uma cena que fez o Nuno Alberto a escrever, um montador Como se tivesse sido ele E eu fiz piadas boiadas fáceis, que eram fáceis de escrever no estante Fiz no comboio, que andava de Viena Para Budapeste E eram piadas, depois metemos risos enlatados E eu a dizer que não queria Que era tudo a obra do Nuno Alberto E só funciona E ficou dos 10, 15 minutos mais engraçado Claro, deu a volta E depois eu consegui fazer um guião minimamente de 100 Para mais de 10 minutos Já pensaste no corte, Félix? Acho que fiz esta pergunta já outra vez Em aceitar material de fora de malta que não tem a ver com o Rui Sim, claro, estou aberto a isso Ainda não para já Ainda estamos aqui a montar agora novas coisas Mas temos falado sobre isso até com outros humoristas Mas eu não sei se os humoristas querem vir para o corte, Félix Mas se eles não têm os teus Félix Talvez queiram O teu Félix já tem um número considerável Ou seja, já me disseste o número considerável Sim, tem aqui já bastante pessoas Aquilo é um número, não são umas centenas Sim, sim, sim Já são um número considerável Estou aberto a isso Só que nós também vivemos aqui Eu agora estou nesta terceira fase Trouxe-me também com o Iunas Então, estás mais sensível Eu trouxe-te também com o espírito, Iunas Então, fala sobre isso Eu estou super aberto Ah, nossa Opa, o que é que eu quis introduzir aqui nesta Nesta terceira fase que me disseram já várias vezes para não falar nela Ah, mas vais falar um bocadinho Não, não falar nela em termos de não digas que é uma terceira fase Mas eu sinto isso É um É um rebirth Como estávamos a falar há bocado Mas é um É isso, é uma nova fase nova Sim, sim, sim Que tem também muito a ver com o espírito Como eu estou a encarar as coisas do futuro E que tem uma influência decisiva nos espetáculos que quero fazer O primeiro já para um ano em março Mas eu estou... Isto trouxe... Eu sempre fui muito fechado Em mim E mesmo relativamente a colegas E humoristas mais novos Sou fechado não é por nada Não é por estar armado em parvo Ou não achar piada, não é isso Foi mais bonéfico para mim de alguma maneira Ou eu considerei assim Acho eu Fechar-me Usar o tempo que não estou a trabalhar Desapareço com a minha mulher E estamos noutra E depois concentro-me no que quero fazer Não gosto de ver nada Não gosto... Vejo nada português Vejo muita coisa Vejo muita coisa estrangeira, claro Mas para algum motivo gosto de me isolar um bocado do ambiente Não te sei explicar Mas ainda vejo muita coisa Estou a dizer que não vejo nada Mas vejo... Acabo por ver mais os amigos Acabo por ver mais o Hugo Sousa O Cruz O Salvador O que seja Mas agora Depois deste processo todo E também como voltei agora com o Wrong Comedy Que é uma noite de convite Temos mesmo por falar disso Vamos falar sobre o Wrong Comedy Antes que me prosseguias O que é que é esse conceito? Mas deixamos só terminar Como esse conceito Eu estou a fazer uma cena que nunca fiz Que é MC Ok Faço um estilo de MC Que fez algumas pessoas Não vou dizer quem Do Maxime Perguntarem se eu dispensava um bocadinho de cocaína Eu não uso qualquer tipo de drogas para trabalhar Nunca o fiz É impossível trabalhar com drogas É impossível Quem diz Não faz ideia É impossível Mas pronto É esse o tipo de apresentação que eu estou a fazer Ok Completamente wild Pá e há Recebo as pessoas à porta Vou ao bar ver um shot com as pessoas Estou no lugar Há literalmente fogo anões É 20 minutos antes de começar Eu estou ali Estou na sala Estou Estou Estérico E parece que estou em alguma substância Mas garanto que não E depois faço a apresentação toda Às vezes estou no meio do público A lançar o próximo humorista Eu faço uma abertura 10 minutos Em que entro em palco 4 vezes De maneira diferente E que entro Já me explicaste Que entro de uma espécie de transe Que tu não te lembras Isso é outra coisa Isso é o geral Eu não me lembro Quando entro em transe Quando estou em palco Não me lembro Se fiz um beat de 10 minutos Por exemplo Se for preciso Não me lembro de interação Não me lembro o que é que disse Mas não há texto nenhum Sem gay Não, não Eu sei o que é que vou fazer Chego lá, faço Quando saio Eu não tenho memória De ter feito Sem o efeito de nada E preciso de pessoas a ver Mas sem o efeito de nada Mas isso é que é incrível Não, bebo um copo Bebo um Black Pearl Channel 2 Mas estás em Não, eu vou mesmo Estás num estado alterado De consciência Vamos chamá-lo assim Porque é isso mesmo Sem recorreres a E às vezes na escrita também Mas sim, sim Quase sempre Se eu tiver Se eu souber tudo o que fiz Não é bom sinal Já Então tu procuras Esse estado alterado Não, é automático Não faço nada O ambiente é o que? Não sei, meu É o que? Tenho ali uns 5 minutos Antes de entrar em palco Quando entro Eu sou preciso Depois não me lembro De beats inteiros Ainda agora no Porto Quis meter um beat novo E estava a dizer ao meu agente À tarde Vou meter este beat novo Fiz Mais coisas, né? Sim Quando saí à noite Liguei-lhe a perguntar Já estava no hotel Fiz ou não fiz? Já, mas Precisava de saber E como é que a malta riu-se Não me lembro de nada Esta piada resultou Esta, esta Ok Riram-se como Ah, a malta adorou ir Adoraram Não sei nada Mas fala-me do conceito Do wrong comedy O que é que está lá dentro Tem a ver com esta mudança Também Estou mais aberto E sim Estou a tirar algum valor De conhecer o humoristas novos A noite wrong comedy Precisamos de mais unidade aqui E mais loucura coletiva Precisamos de mais diversão no geral Então eu nos últimos dois anos Lá em Edimburgo Comecei a ver Já andava a ver clowning Clowning Sabes o que é clowning? Sei, sei Pronto, para quem não sabe Claro que tem a ver com palhaço no nome Mas não tem a ver com narizes vermelhas Nada disso É uma expressão Pode ter música Pode ser oral ou não Pode ser muda Pode ser muda E é muito física Pode ter falas e tal Tem muito improviso Interação com o público Mas um clown Um espetáculo clowning É alguém Numa hora Prepara Dez ou quinze momentos Podem ser chamados de sketch Ou o que seja Só que utiliza o público Ele próprio De uma forma Desparatada E a música E durante uma hora É como se fosse uma sketch comedy Em clowning Que são situações de desconforto São utilização de Propos De adereços O que seja Eu já Há uns quatro ou cinco anos Que andava a ver isso Não tem nada a ver com Com stand-up Nem nada do que eu faço Mas cada vez vejo mais cenas Assim fora Porque aí é que está o ouro Mas o desafio está a integrar isto Num conceito que depois faça sentido Não, depois comecei a ver Nos últimos dois anos Pai, tu tens que ir lá Tens que ir lá um ano E tu vais ficar maluco Tem que ir contigo Se estivesse a atravessar Uma fase mais Pai, de desencanto Ou de inspiração Tu vais lá O que é que estava a dizer isso? Tu vais lá e Pai, esquece É impossível Não vires lá com vontade De fazer coisas E percebes que as coisas Valem a pena E o esforço vale a pena E as meradas são bonitas Mas comecei a ver Nos últimos dois anos Noites Pai, noites meradas De comédia Meia-noite Late night Cabarés Carnival Comecei aqui A mudar a minha ideia Do que eu queria Para o Ron Comedy Que quando lançámos Era, foda-se Cinco gajos fodidos A fazer piadas de cancro Pai Então quis trazer Carnival Comédia E foi isso que criámos Aqui no Ron Comedy Pai, tem um cuspidor de fogo Tem um clown Que faz Em vez dos beats De stand-up Ou sketch comedy Que pode haver Em vez de vir eu Como MC E estar ali A fazer piadas Há momentos de clowning Nesse meio Pai, que foram Bastante ambiciosos Em termos de Estragos Das pessoas Que estão sentadas Nas primeiras três filas Fodeste o Comedy Club Fodeste o Comedy Club Fodeste, não fodeste Pai, por acaso Fizemos em Braga E o diretor em Braga Antes começou a chutar Falei-me perguntar O ar-condicionado Tempo de turma Não salta bem Rui, queres um bocado mais? Eu não Obrigado, está tudo ok Se precisares de um Desvisto estar quente Sim, não é problema Acabou o espectáculo Estava no camarim E o meu copo E o professor disse Não saiam do camarim Que estamos aqui A conversar com Não saiam agora Que nós vamos resolver Esperámos 15 minutos E estava tudo resolvido Não Há aqui situações Poderemos Poderemos Ou não poderemos Ter partido Três chapateiras Com recheio Para cima do PA E na noite a seguir No Porto Os do Comedy Club Ficou tudo bem Chegamos ao ar-de-clavio E dissemos Ó pá, vamos aqui Partir umas chapateiras Com recheio Sapateiras Nunca tivemos Vamos embora Nunca tivemos Ah, integraram isso? Integraram? Claro, os gajos Estamos aqui Mas olha Ontem Houve aqui um estrilho Mas corre bem E os gajos do ar-de-clavio Os bacanas Sapateiras Vamos embora Com certeza Olha, com sapateiras Nunca fizemos Vamos brincar comigo Então, pá Que isto fosse uma noite Claro que o O espírito da noite Em termos de stand-up É wrong comedy Certo Que não quer dizer Que seja humor Não é que sempre É errado apenas E serão sempre Todas as noites São diferentes Mudou o alinhamento Vêm 4, 5 convidados Tivemos uma drag Na primeira noite também A Validation Porque eu Quando O maior performance Que eu vi em Edimburgo Nos últimos 2 anos É um drag É o Ruben Kay Pá, incrível O Ruben Kay Incrível By far O melhor gajo Que vi lá Nos últimos tempos O domínio que ele tem A piada que gajo tem É um gajo Ele é sempre um gajo Nem sequer mudou o nome Para ir para a palca e fora É sempre o Ruben Kay Normalmente os drags mudam Sim Mudam Neste caso O Valdemar faz a Miss Validation Gostava de trazer a Miss Velvet Se vier a ver Fica-se bem Para o normal Na próxima Comecei a ver Estes gajos lá Tem um power do Caraças E depois o Comedy Club O Lisboa Comedy Club Fez Pá, no início do ano Fez duas noites de drag Que eu fui ver as duas Pá, e vi aqui Potenciais Dois ou três Duas ou três Miúdas Que eu achei graça E já chamei agora A Validation Como também Foi muito louco O malta adorou Mas aí estás O Run Comedy Então, o Run Comedy É isto, é esta noite De festa Eu sou o mestre de cerimónios Do que propriamente Eu sou o mestre de cerimónios Faço dez minutos E fecho com mais quinze minutos Ou seja, eu abro e fecho a noite Mas tu és o curador de tudo Tu é que atribuires Sim, sim Mas isto está aberto A noite não está fechada a ninguém Nós vamos fazendo os alinhamentos Quatro, cinco pessoas Mais o Mário Bomba Que é o nosso clão Ok, ele é o clão Brilhante, pá Brilhante o Bomba Brilhante Sabes quantos homens Beijaram o Mário Bomba Na boca no Porto? Quantos? Cinco Cinco E não me perguntes Porquê que homens Beijam o Mário Bomba Mas cinco homens no Porto Beijaram o Mário Bomba Na boca Num sketch que ele faz E isto À quarta noite Sem serem coagidos Nada Epá, pronto Há ali uma pressão Mas podem dizer que não Podem dizer que não Mas o mais giro Como isto é uma noite As pessoas veem que eu estou Numa posição diferente Estou ali com elas Estou histérico desde o início Tu és público Estou com uma roupa Que não uso Estou com uma roupa Exteriónica Com caraças Com correntes E com merdas Estou no bar A beixotes com eles Eles próprios Percebem que é um clima De festa Mas de novo Houve aqui pessoas Que levaram aqui Com umas substâncias E as mensagens De revisa-se as pessoas Era Foda-se Estou todo o poder Mas foi do cara Estou falando Se está cá a Porto Foi do Porto Recebeste as mensagens Ou seja É que uma noite Meio louca Comédia sem limites Em que no último No último Noite Tive uma surpresa Da produção Que me comprou um presente E era um caixão De criança verdadeiro Que eu usei num sketch Yes Yes É muito errado Isso é muito errado Há muita coisa Destrangulamos Matamos um bebê Depois deu para É muito errado Matamos um bebê E deu para usar o caixão Depois mais tarde Muito errado Mas é uma noite Uma festa do Caraças Com muita música Tem muita música A música é parte fundamental Também aqui Interrompe mil vezes Atuações E situações O ambiente muda Com música E está tudo Isso aí está tudo planeado E ao segundo Isso é uma coisa Que eu sei Que te inquietava Que era a necessidade De fazer do teu espetáculo Algo muito mais Do que só Dos teus espetáculos Ser uma composição escénica Muito mais elaborada Do que só um gajo Em cima de um palco A debitar piadas Isso é um espetáculo Tu montaste um espetáculo Basicamente Sim Só fizemos quatro ainda Mas já vamos mudar Já não vamos fazer mais No Maximo Porque tornou-se pequeno demais Logo da primeira noite Percebemos Pá esgotou em meia hora 40 minutos Ah em Lisboa Não foi no Comedy Club? Foi? Não Ah não Fizemos no Maximo Foi no Maximo Fizemos no Maximo E agora Quando fizemos no Art Club São 350 pessoas Notámos que o espetáculo Cresceu E que precisamos De mais espaço Por exemplo Tínhamos problemas Com o Cuspidor de Fogo Por que será? Por que será? No Maximo E agora Vamos Eu não vou dizer onde é Mas vamos passar Para uma sala maior E vamos já fazer este mês Este mês Vamos já fazer mais Lisboa, Porto Almada e Coimbra Salas maiores Olha Podemos falar sobre isto Tu tens esta coisa Porque isto agora entrou Na conversa que nós estamos a ter Há aqui claramente Uma divisão de Há quase uma bipolaridade Aqui do Rui Sinel Há o Rui Sinel Há o Dr. Sinel E o Dr. Cordes O Sr. Sinel E o Sr. Cordes Fala um bocadinho Destas duas personagens Que estão em ti E que esse cara Qual é que é o mais hardcore É o Cordes? O Sr. Cordes O Cordes O Cordes Que está a solta Que está um bocadinho A solta aqui no Wrong Comedy Como é lógico Mas Mas num espetáculo A solta o teu Como é que isso vai ser integrado? Se é que vai ser integrado? Se é que estás a pensar Fazer isso? Não é isso Estou aqui a pensar Como é que vou responder a isso Porque isso não é o meu próximo espetáculo Mas é o seguinte Mas vai ser Já é o seguinte Estou muito interessado Agora comecei-me a interessar muito No último ano Em termos de leitura E E abordagem à vida Estou numa fase De total Desculpamento Desculpamento Diz-se? Forgiveness É de perdão Da espécie humana Perdão Estou numa fase De perdão Da espécie humana Numa fase De ilusão Mas acima de tudo Tenho lido muito sobre natureza humana E tenho aprendido muito Psicologia Psicologia Estou interessado Não tanto psicologia Mas mais natureza humana Aquilo que é esperado E ideias erradas que temos Sobre o que é natureza humana E nós em situações Não sei o que Reagemos assim E nós somos naturalmente X ou Y Estou a rejeitar Todo o negativismo Com muita coisa Que tenho lido Com exemplos práticos Mas exemplos práticos Nos diminuem sempre E recentemente Tivemos Tivemos Exemplo Ou seja Estou numa fase Em que acha A humanidade A maior parte das pessoas Rui Sinel Vê o lado Vê a luz da humanidade Mas também Vejo que aí é a saída E também Isso é motivado Porque eu sinto Que não querem Que nós pensemos assim Então eu vou pensar assim Se é que me entendes Eu acho que este clima Que nós vivemos Nos últimos 10 anos Mas podem ser 20 ou 30 De Guerras introduzidas Propositadas Que não têm que existir Sabes De etnia De sexualidade De uma série De homem e mulher Os toqueiros Trans contra Que depois eu não vejo Nada disso no dia a dia E percebo Acho que é tudo Implantado É o que eu acho Implantado e impulado Sim sim Propositadamente Porque vivemos Numa sociedade Que os mídias vivem disso Consumo Consome-se isso Está tudo Deixa de ver televisão Há 4 anos Logo passado um mês Da pandemia Deixa de ver televisão Por uma questão Na altura De defesa Não me interessava Estar naquele medo Encurtido E depois comecei A ler muito sobre notícias Percebi que era tão vicendo Um açúcar E percebi que causa Este fenómeno De news De tarde de todo dia E o medo de estar de fora O tal fear of Então percebi muito rapidamente Também Que há muito pouca informação aí Precisas de Para te informar melhor Se queres estar realmente informado Do que telejornais Mas percebi acima de tudo O efeito do NTU Que isso causa Num lar Num lar Tens a televisão Com essa merda ligada Mas esquece isso Desliga De muitas maneras Podes te informar Num tempo próprio Não é estar sempre O que aconteceu agora? Nada Aconteceu nada E se acontecer alguma coisa Amanhã de manhã sabes E não vais poder fazer nada Se acontecer alguma coisa Realmente importante Amanhã de manhã sabes Sim Porque a parte das coisas Que são noticiadas Não são importantes Afastei-me um bocado Disso tudo Mas sinto Eu também já sou um crítico Do sistema educativo Sinto que As pessoas Propositadamente Estão numa fase De descrédito Desconfiança De umas das outras Muito Muito Mas acima de tudo Delas próprias Quando tu desconfias Do teu vizinho Desconfias de ti próprio também Mas o desconfiar Em que nível? De descrédito Ou de desilusão? Pode fazer Da beleza Que está aqui De alguma desilusão E da cooperação Que é precisa Entre nós Isso Nós estamos Nós estamos Nessa fase de competição Nos lares A ver se a mulher Também sobe Na empresa A ver se o gajo Também lava a lois E não sei o que Ou seja O papel cooperativo Do casal Está a ser Desacreditado Nós queremos É agora Mulheres independentes E homens Que sejam Desconstruídos E isso Que cria Conflito Eu tenho Uma relação Espetacular Com a minha mulher Porque Eu sou muito masculino E ela é muito feminina E isso resulta Muito bem para nós Maravilhoso E ajudamos Ajudamos imenso Ajudamos imenso Não há aqui o cozinho Todos os dias E limpa as merdas em casa Sim, sim, é que desengane-se Limpa as merdas em casa Ah, esse gajo é um machista Não faz nada em casa Não, não, pelo contrário Este gajo é um senhor Este gajo Eu posso aqui Posso dar a cara Para ti Conheço pessoalmente Há muitos anos Este gajo é um cavalheiro É um senhor Super educado É uma besta quando quer E uma grande besta Sou mesmo Das maiores bestas Que eu já conheci Mas é um senhor Lá está É o tal Jequiel Eneide Tu és o melhor Que tens estas duas Mas por exemplo Com a minha medida Somos super equilibrados Somos sempre a ajudar-nos Um ao outro Não entramos nada aqui Em competição Mesmo para conduzir o carro Eu gosto sempre de conduzir eu Mas às vezes É melhor conduzir ela Por algum motivo Sim Passo E não vou lá Não sabes conduzir Aquelas relações competitivas Que às vezes Os últimos anos Troxeram Isto não acontecia Há 30 ou 40 anos E agora está um bocado Tudo diluído Diluímos O espetacular Que é As mulheres não Não terem que usar Uma saia por cima das calças E poderem ter um emprego Que é espetacular Mas isso está muito diluído Quase numa necessidade absoluta E eu vejo isso Mas eu sempre estou em jantares Assim como Jantares grandes Ou whatever O que seja Um copo Sempre que há uma mulher Que não seguiu A via da mulher independente Lutadora Não, é ostracizada É apontada Mas por quem? Pelas mulheres Exatamente Pelas mulheres Não pelos homens Pelas mulheres Pelas mulheres Que estão nessa vida E eu sempre estranhei Essa reação Há aqui qualquer coisa Que eu não estou a perceber bem Sim Porque Eu sou um gajo Eu estou-me a cagar Para uma mulher Que é uma emprestada Não faz nada para mim Mas também Se achas-me Está em casa Está uma conta dos filhos Eu não acho que ela é uma inútil Eu sou flat Em relação a isso Sou mesmo livre De pensamento Em relação a isso Ao papel da mulher Tipo, faz o que quiser Estou-me a cagar Não vou pensar nada nunca Mas Mas Faz pensar no papel da tua mulher Aí é que tens de preocupar Sim, mesmo assim Se ela vai estar feliz Não, se ela está feliz Sim, sim Só por aí mesmo Só por aí Sabe Deus É mesmo isso que eu quero Faz o que tu quiseres E não me venha Ser feliz Não pareças deprimida Porque não estás a fazer Uma cena que tu queres fazer Isso é tudo o que eu peço Mas Noto essa pressão Que é uma pressão da sociedade É uma pressão de Mas essa pressão Eu estava a falar mais Do clima de guerrilha Entre, pá A mim chateia-me muito A questão dos transexuais Porque agora Nós estamos a andar para trás Já viste? No sentido Agora voltei a ouvir E eu Foda-se Deixa-me lá aqui Ver se consigo dizer isto bem Há uma distância E tem que haver uma diferença Entre não acharmos Que gajos de dois metros Possam competir em desportos E não sei o que Com pila E achar que isso é Estar a destruir o desporto feminino E depois Estamos aqui Outra vez Uma mulher é uma mulher E um homem é um homem Então agora Como é que se chama aquela rapariga Não me lembro mesmo do nome A filha daquele jogador Do Benfica Do neném Era a Filipe? Não era a Filipe Filipe Gonçalves? Filipe Gonçalves, sim Pronto Há quantos anos Essa miúda apareceu E nós já dissemos Ok Há quantos anos? Foi aceito Claro Então mas essa gaja Agora tem que estar a ouvir Que ela é um homem Mas a Filipe Gonçalves é um homem E nós estamos nesta merda De estupidez Estamos nos polos sempre Que é Eu sou contra Homens biológicos Com uma vantagem física Sim Na natação e por fora É ridículo meu É ridículo Estão em desportos de combate Quantas mulheres Já se retiraram Para não Não sofrem traumatismo E muitos traumatismos já Mas não pode haver uma distância De achar Com um gajo de barba Com um mangalho Não deve ir a balneários De mulheres E achar que uma miúda Que passou pelo processo É uma mulher É uma mulher Mas temos que Pronto Homens Já voltámos para aí Sim, sim, sim Porque também A estupidez do outro lado Cresceu tanto E depois há aqui Outra coisa De onde é que vem Essas estupidez De homens de barba Com o dong A dizer que são mulheres De onde é que vem De uma Franja Da sociedade extremamente Reduzida Muito reduzida E como é que isso tem tanta expressão? Eu conheço imensos Transsexuais Os bacanas do caralho E agora estamos aqui numa É pá, é trans Esse gajo já vem com o cabelo azul E já vem com Não Eu não conheço nenhum trans E nenhum Pá Elemento desse grupo Que agora já tem tantas letras Já é grande demais Vão ter que o partir Eu acho que os gays E os legis Já não se identificam Já vão ter que criar os grupos São lutas diferentes Os grupos vão decrescem São lutas completamente diferentes Mas já está os autistas Na bandeira Já viste? Temos autistas na bandeira? Sim O autismo O espectro do autismo Está na bandeira LGBT Neste momento Desconhecia Aquela bola que eles puseram agora É o autismo Desconhecia Porque Quem diga Eu não sou um estúdio Aliás Cada vez me interessa menos Este assunto Estou farto deste tema E como eu Como ando muito Em meios artistas Por causa da Filipe Me dou imenso No meio LGBT Hoje em dia E nenhuma destas questões Nunca me veio parar ao colo Quando estou a jantar com eles Ao ver copos São pessoas Normais Eu perdi a pessoa Nesta conversa Perdi a pessoa Nesta conversa Então Já mas Nós estamos nessa E eu estou mesmo interessado E como é que vai Como eu percebo Que isso é um plano Que eu não concordo Mas como é que vais transformar isso em humor? Quer dizer É fácil Mas isso vai ser Vai assumir isso Como parte da tua agenda Não é uma agenda Que eu tenha Mas acho Não é um tema Rejeito conflito Se isso é uma agenda É a minha agenda Rejeitar conflito E promover a cooperação Entre as pessoas Acho que é o ideal Não tenhas medo Eu quero é fazer rir Não tenhas medo A palavra agenda Eu quero é ter piada E rir-me E divertir-me Mas Não me apetece E o humor faz muito isso Não me apetece A olhar mais para as pessoas Como o estúpido Que faz isto E que não sei o que Apetece mais Quem são os filhos da puta Que estão a obrigar as pessoas A cometer estes erros Isso é o que me apetece Não apetece nada As pessoas estão fodidas As pessoas As pessoas vão Vivemos num sistema Em que as pessoas vão presas Se preencherem mal Um documento Que o Estado nunca ensinou A preencher Que é um documento Que é o IRS A declaração do IRS Por exemplo Um documento decisivo E as pessoas são muito mais fodidas Do que este gajo É um estúpido de merda Que não quer fazer nada Com a vida dele Mas o humor Vai muito mais Para o estúpido Para o idiota Para o É natural Para o pisar O gajo que está mal Já está errado Ou nós somos tão espertos Que nós não fazemos isto E eu acho mais interessante Nos próximos tempos Tentar primeiro perceber Como é que nós realmente somos E que nós somos Como nos contam E porque é que somos assim E como é que é a nossa natureza Qual é a nossa base Quando nós nascemos E eu ainda não tenho Bem uma resposta para isto Sim Tenho lido muito sobre isto Porque a visão É sempre negativa Tu pegas no Lord of the Flies Por exemplo No livro A visão de adolescentes Numa ilha A visão da humanidade Sem regras Caótica Mas depois a realidade Não é isso que prova Precisamente o contrário Aliás A realidade Lord of the Flies É ficção Mas já houve Naufrágios De adolescentes De cooperação E encontraram Uma sociedade Sim Funcional Cooperativa Sim Muitos exemplos Muitos exemplos Li um livro Que desmistifica Todos os exemplos Que nos foram dados Aquele exemplo Do choque Que as pessoas Continuam a dar o choque Isso está tudo Inquinado à partida Estive a ler uma série De estudos sobre isso Porque é que isso está Inclinado para fazer A pessoa ser má E depois li uma coisa Interessante Que nós temos uma ideia Do nosso comportamento Na pandemia Não foi bom Foi conflituoso O aftermath Da pandemia Foi ainda mais conflituoso Os vacinados Contra Mais uma guerra Mais uma guerra Hoje sabemos Que é indiferente Sim Mas Mas é que as pessoas Até se organizaram A mesma parte É isso que eu estou a dizer Se tu comparares As pessoas Viraram-se Umas contra as outras Quando Quando o governo Disse que era para se virar Umas contra as outras Através dos mediados Exato Porque O instinto E isto é que me interessa O instinto foi Sacos Em cordas Para as pessoas Que não sei o que Sim, sim Foi o gajo A tocar violino na varanda O instinto Da primeira Segunda semana De Isto é uma situação Que ninguém conhece As autoridades Estão-nos a pedir um esforço Nós vamos fazer E vamos ajudar Quem é preciso Eu fui às compras Para pessoas Eu não estava com medo Se me apanhasse E as pessoas tinham medo Fui eu às compras Sem estresse Nunca tinha ido às compras Por causa de ninguém Antes disso E esse foi o instinto E depois As autoridades De forma geral No mundo Panicaram E inventaram E as pessoas Começaram-se a virar Umas contra as outras Mas não é verdade Começaram a dizer Que se não te vacinasses Matavas o teu avô Que os gajos Que estão em festas E que saem É que nos mantêm Presos a nós Esse tipo de conflito Surgiu a partir daí Isto é verdade Que quando surgem conflitos Também vem ao de cima O melhor e o pior Das pessoas As pessoas revelam-se Em situações Em situações Extremas Mas por exemplo Se você lhes pergunta Numa situação De um avião a cair Não te sei dizer Dois cenários O cenário A Tu ajudas mulheres E crianças Da melhor maneira Que podes Ou que tu velas Toda a gente Não te sei dizer Mas esse estudo Já foi feito Mundialmente E 90 e tal Por cento A resposta correta É a tua ajuda Das pessoas O instinto é esse 90 e tal por cento Quer dizer Isto tem Mas espera Não porque isto é baseado Em acontecimentos reais Em acontecimentos reais Não é Num contexto De inquérito Deixa-te ler O Humankind Deixa-te ler este livro Humankind Isto foi um livro Que acho que te falei A última vez foi O maluco, beleza Ok E eu comecei a ler Tu já estavas aí a começar Estava mas eu nunca li Li-o agora Era demasiado positivo Para mim Eu não estava preparado Para uma visão Tão boa da humanidade Ok Continua um filho da puta Não entrepetes mal Continua a ser um cabrão Do caralho A menor compensa O meu humor E eu gosto disso E agora no Ron Comedy Ainda agora vi isso Se bem que isto está Completamente diferente Do próximo espetáculo Agora Eu não vou para Se calhar estou Aqui a parecer Que eu não vou para ali Levar ninguém Doutrinar Doutrinar as pessoas Nada disso Nada disso E eu até fujo Cada vez mais disso Há suficientes pessoas A motivar E a ter esse papel Na sociedade Mas olha que no contexto Do humor há pouca gente Aliás não há ninguém Mas no contexto do humor Não há ninguém a fazer isso A olhar mais positivamente Para uma questão Sim Repara como estás a fazer O Good Comedy Tem que ver É Good Comedy Se bem que Depois não se Não interessa Mas Mas não sei se é Good Comedy Tem mais a ver com Eu não me identifico com Neste momento Não consigo identificar Com castigar pessoas Que estão a ser castigadas Desde sempre Acho que é mais isso Sim E teve a ver com Com as minhas dúvidas E com algo que tive aqui Que recuperar Acerca do meu papel Para os próximos anos Isso mesmo Ou seja Eu estou muito bem Mas eu vejo as pessoas Não muito bem Então achas que é Eu não estou contente com isso Não estou confortável Eu vou sacar esta palavra Que é aquela palavra Achas que é um propósito novo Que tens? É muito forte Isso que é forte É forte É mais cabido Estás a ver Nós somos contadores de piadas Não sei Eu parece-me esse propósito Uma palavra Uma intenção demasiado forte Eu simplesmente Não quero ir para certos sítios Interessa-me mais outro Não diria que é um propósito Agora aqui Sim E levar as pessoas A uma consciência melhor Sobre elas próprias Mas tens medo De assumir essa responsabilidade Ou esse Não, não, não Parece-me descabido Para a minha posição Não tenho esse papel Acho eu O meu papel é Fazer rir Não é só fazer rir Não, está bem Descordo Não tens idade Para pensar Mas eu próprio Não vejo aí Será o Rui Sinel De há 15 anos Eu próprio não vejo aí Eu vejo mais Num sentido de É o que eu sinto, mano Não me apetece Ir contra o que eu sinto Não me apetece Ir agora Fazer beats Aí vocês Não, meu Apetece-me fazer beats E o fodido Que nós andamos a ser Aqui, aqui, aqui Como é que nós podemos mudar Esta merda Mas se é sinal Que o Rui Sinel Decordes Está bem, mas isso não é um propósito Agora Estás a ver É só uma necessidade Mas sabes com a idade Olha, eu sei Gostas de falar com pessoas mais velhas Eu sou só 7 anos mais velha que tu Com a idade Sim, sim Eu sei que tu gostas Eu sou uma rir Isso é um mimo Ele faz isso Faz Contar com o mimo Mas está Mas sabes com a idade Tu vais começando a criar Sem saber Propósito da tua vida A tua vida tem que fazer Um propósito Isso é um propósito Parece-me demasiado Pomposo Para a minha posição Eu sei que parece-me demasiado Rebuscado E dá a ideia De algo que eu não quero mesmo Que é mesmo É rir-me Que as pessoas se riam Mas eu gostava Que as pessoas Deixassem sentar em conflito Isso sim E que vissem o quão Estão a ser enganadas Para o conflito Levadas para o conflito Tens datas para isso São dois espetáculos São duas tours É uma tour Não, vou fazer Ainda não sei Não, vou fazer uma tour Em março e abril Ok, que não tem nada a ver Com esta temática Isso aqui é para mais tarde Não, pode ter O que tu estavas a dizer Há bocado Da outra que eu disse Que era um segundo espetáculo Que eu vou fazer Sim Que tem a ver Que tem a ver com essa natureza humana Já mais de uma forma pessoal Ok Do doutor Sinel E senhor Cordes Ok Dessas duas pessoas Que todos nós temos dentro de nós Ou mais formos Uma orgia Uma piada estúpida Mas essas duas pessoas Há quem tenha mais E deve ir ao médico Mas todos nós Pelo menos temos duas Sim, claro E temos uma tendência Para evocar aquela pessoa Que nos permite Sermos bons meninos E bem comportados Em situações Sociais ou não Ou quando é preciso E esconder ali Uma personalidade Que tem uns desejos Meu Tem uma Uma expulsão Uma maneira de reagir Às coisas De eu ir ali Se fosse como eu queria Ali As pessoas têm aqui um Outros temos Então não temos Aqui uma entidade Que não é bem comportada E que aparece com álcool Que aparece com Não é? Que aparece Em situações De maior liberdade Ou aparece Quando já não Já não conseguimos Prendê-la mais tempo Sim Está ali naquela porta Da Cava Americana Aqueles Caves Americanos Sim, sim Filmes de terror De estar ali Ela está a bater na madeira E tem que sair E tens de deixar sair E eu sou feito disso Sou feito dessas duas pessoas E queres revelá-la Ou revelá-las Essas duas partes Só falar Dessas duas pessoas Que eu sou Do quanto Elas me ajudaram A chegar até aqui Mas também Mais da perspetiva Do quanto Eu ganhei Quando deixei De Menosprezar O selvagem O selvagem Que todos nós temos O gajo que estraga Uma festa Mas tu estás Nós temos uma vantagem Porque somos artistas E tu em particular Que és humorista Nós podemos Travasar Esse lado Wild Estou a falar Na vida pessoal Ah, na vida pessoal Sim, sim Porque no palco É mais normal Ou no trabalho É mais normal Ser mais Esse senhor Cordes que aparece Que é esse gajo Mais desavergonhado Que cumpre mais vezes Com os seus desejos Que não gosta de olhar Para a responsabilidade Ou para o dia a seguir Só que eu comecei a reparar Que esse gajo Era preciso Na minha vida pessoal Mais vezes Que não era só um gajo Que eu aqui realmente É pá Rebento-me todo É sempre com ele É sempre ele que está no comando Ou quando eu tenho Uma reação destemparada Foi o gajo Comecei aqui A tentar perceber Como é que ele Me podia ser mais útil E dando-lhe mais liberdade também Eu tipo Ok, vou-te deixar sair Tens toda a razão Isto já não é É insuportável Eu vim de uma fase Durante um tempo da minha vida Que eu fechei o senhor Cordes Numa cave Durante uns tempos Porque eu precisava mesmo Que o senhor Sinel Que o doutor Sinel Arranjasse aqui as merdas Na minha vida Que o doutor Sinel É um doutor É um gajo Está habituado A coisas organizadas Papéis Bullets Numas notas Estás a ver E precisei aqui Durante uns tempos Não deixar sair O senhor Cordes Só que depois Realmente ele vai ter que sair Esta pessoa que nós temos Tem que sair E sai um dia Ah pá Estava sempre a sair Em meio de situações Só de 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 Onde é que ele vai sair E eu comecei a notar Que na minha vida Pessoal E profissional Mas não profissional De palco Tinha fechado um gajo Que afinal não era só o gajo Que aparecia Aqui ou em palco Ou quando eu vou sair à noite Era um gajo Que me dava aqui Uns estímulos Certo Bons Quando era preciso A outras alturas da minha vida Então comecei A resolver A resolver problemas Que o senhor Que o doutor Sinel Estava para resolver Há algum tempo Com o Cortes Com o cortes E resolveu Então como ele os resolveu Eu tenho muita curiosidade De saber que histórias São essas Como ele os resolveu Agora estou muito Com os dois Já apareceu aqui O senhor Com o cortes Uma vez ou duas Deixei cá Mas como ele está mais contente Não está fechado Também não precisa mandar Escova para a parede Exato Exato Porque tu não Não a cena é exatamente esta Porque tu não matas Nem os O gajo está soltinho E eu comecei Comecei a reparar Nas pessoas à minha volta E há muita gente Que tem essa pessoa Demasiada escondida Ou que tenta matá-la Tem medo E há medo Mas há pessoas Têm essa pessoa Que é o caos Exato Que só são essa pessoa Então Mas eu estou interessado Em explorar mais esse lado E que as pessoas Tentam descobrir Quem é que eu sou Também aqui E de que maneira É que eu posso usar As duas pessoas mais Em vez de estar sempre A massacrar uma E pôr tudo em cima da outra Pois a outra Sente-se frágil Porque há uma série De características Nos alter-ex Tu precisas Sem dúvida E que nos dão E eu estou aqui Quase numa brincadeira Porque eu falo assim Nestes termos Com o Júlio E ele risse também E eu às vezes digo Júlio Estou aqui com esta cena Chamei o Sr. Cordes Impecável Resolveu-lo Acho que ele lá Tratou isto É assim Assim Mais nada E para mim Tem resultado Resulta Eu tenho que chamar o Sr. Eu tenho que Concejo o Sr. Cordes aqui Mas vou-te dar só isto Vou-te dar só isto Para terminarmos agora Só esta parte da conversa Não é um propósito Eu não encaro com essa pomposidade Mas talvez eu esteja em paz Com alguém dizer-me O quão importante Algo pode ser Estou em paz No sentido Já não fujo Já não Já não quero ser um puto Só com o nariz de palhaço Ok Não estou à procura De nada disso De todo E quem foi ver Around Comedy Percebe que eu não estou nessa Estou mesmo De me divertir mais E das pessoas Se divertirem mais Agora é uma pequena opção Só de fazer Mas dou-te isso Pelo menos Dou-te a noção De uma importância De algo que tem importância E talvez Já não quero falar sobre isto Mas falem Uma visita que fiz A uma pessoa Que estava mal Há uns tempos Foi o que fez Esse shift também De deixar de fugir Mas fiquem Só por aqui Eu acho que temos Que chegar mesmo por aqui Eu acho que a conversa Fez o arco perfeito Acho que sim Meu caro Sempre um prazer Falar contigo Acho que foi a primeira vez Que estamos Na minha casa Foi a primeira vez Bom Mas acho que ainda foi Mais dipo Do que as outras conversas Que tivemos Sim Lá está Eu agora tenho Este gajo aqui Ando cá fora E ele responde Permitou? Não, não Está só E ele responde Apanhou a pergunta Responde-lhe E este gajo Está a ser rápido Para tudo não ter filtro Não vale a pena Também Não vale a pena Estar a pôr Muito artifício Já chega Os filtros Que há aí Não vale a pena Pôr mais Acho que Salud Salud A vossa Beleza 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 Beleza